Vão dar alguns sinais, não é uma verdade, tá certo? Que são características que podem aparecer. Então presta atenção, se a pessoa não tiver motivo, de repente ela tá se desenvolvendo, você vê que ela tá lendo mais, etc e tal, tudo bem. Quer dizer que ela tá fazendo provavelmente um trabalho, por exemplo, como esse, desenvolvimento pessoal. Mas, por exemplo, ó, vaidade repentina. De repente a pessoa começa a ficar vaidosa demais, ela sai do padrão. Uma coisa é a pessoa começar a querer se arrumar, explicar, quer saber, vou me sentir melhor, etc e tal, e ela continua com conexão com você, porque tem alguns sinais que se conectam. Comprar muitas roupas, etc e tal, então tem que ter uma atenção. Se não tiver uma justificativa e tal, que às vezes é uma coisa que o casal combina. Isso aí uma vez até eu e minha esposa a gente combinou. Caramba, vamos, por exemplo, tirar uma foto nós dois, vamos começar a malhar, vamos começar a treinar, a gente tira o antes e depois. Lógico, isso aí estimula a autoestima, né? Isso começa a provocar algo bacana, é um projeto em casal. Então os dois começaram a trabalhar, então isso é interessante. Outra coisa, muita pergunta, levar pra lá e pra cá, coloca a cena, deixa você ver que antes era compartilhado, de repente não é mais. Pra onde vai estar com ele ou com ela? Então isso aí são sinais estranhos, não são afirmações, mas são coisas que acontecem. Outra coisa que eu separei aqui, mudanças inusitadas. Quando há uma terceira pessoa no relacionamento, é comum uma mudança repentina no comportamento. Às vezes até excessos de brigas, falta de interesse e até mesmo grau de agressividade. Infidelidade aparece em quem tá, provavelmente provocando a infidelidade, tá? Então isso é uma questão. E a famosa história das horas extras. Nunca teve e de repente começa a ter. Veja, de novo, você percebe que tudo tem justificativa. Eu, por exemplo, trabalho com alguns projetos, lançamentos, entendeu? E tem vezes que eu entro num projeto de lançamento e eu falo pra minha esposa, olha, não me espera que eu vou chegar muito tarde. E tem vezes que eu chego uma, duas, três horas da manhã e tá tudo bem. Só que tem uma diferença muito grande, né? Eu sou sempre muito bem recebido. Eu não tenho problema de voltar pra cá. Pelo contrário, eu tenho muito prazer.